Coleção de verão da Rick Baby, olha, tem roupa bonita aqui pra você, pra fazer o enxoval completo da criançada. Agora, você que não tem tempo de vir até aqui, a fábrica, como é que faz? Vocês mandam alguém lá, mãe? Nós vamos mandar uma demonstradora, vai levar na sua casa pra vender todo o nosso enxoval pro seu bebê. Ótimo, e você vai gastar pouquinho, viu? Eles facilitam o pagamento também. Deixa eu te começar mostrando as roupinhas então, olha. Aqui em plush, macacãozinho com botão até embaixo, por quanto? Olha, de R$8,00 vai sair por R$6,50, baratinho. R$3,50, com capuz também? Com capuz, sem capuz, bordado, aplique. A variedade é grande, esse aqui em toalha, quanto tá? Olha, R$3,50, olha que coisa linda, bem trabalhada, uma malha maravilhosa. É fábrica aqui, gente, tá comprando direto da fábrica, camisetinhas aqui, aliás, o conjunto, olha que bonitinho. R$3,50 também pra detonar esse estoque. Repete o preço. R$3,50, olha que coisa bonitinha. O vestidinho também. Olha que charminho, olha, maravilhoso. R$3,50 é feito aqui na fábrica deles, por isso que eles têm esse preço tão bom, viu? Pra fazer enxovar o completo mesmo. Aqui também, calcinha, olha, tá? Até a numeração. Não vamos dar preço, não. Aí tem PMG, GG. Camisetinha também, a variedade é grande, olha, em cores pra você escolher, com botãozinho aqui do lado. Essa outra de manguinha comprida, olha que bonita que tá. Essa aqui, aqui é o quê? A body? É, uma saidinha, olha. Olha que bonitinho. Olha que lindinho. Preço muito bom eles têm aqui, inclusive no kit pro berço, por quanto? A partir de R$3,35. Vem pra cá que nós vamos detonar esse estoque aí. Não, o kit pra berço não é R$3,35, é R$35. A partir de R$35. Isso mesmo, gente, é porque é fabricação própria, eles têm kit pra berço aqui pra você a partir de R$35. Você vai pagar ou a vista ou com cheque pra 30 dias. A vista, chequinho pra 30, 60, cartão. Endereço aqui, Amandio. É, Barão de São Luís, número 400, freguesia do O. Olha esse bonezinho. Ah, carrinho, a gente não deu preço. Tem aqui a partir de R$3,35, que seria esse aqui, olha. Ó, telefone, fala pra gente. 265-1295. 265-1295. Vem pra cá. Esqueci o detalhe. Vem pra cá. Então corra.